Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do BlackVille S8, então bora pro vídeo. O S8 é fabricado pela BlackVille e roda o Android 7.0, ele vai ser lançado dia 8 de novembro de 2017, o link da pré-venda dele vai estar aqui na descrição do vídeo. A tela dele possui 5.7 polegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela, o PPI é 282. O processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e possui flash, a frontal também pela Sony e não possui flash. A traseira possui 3 megapixels com um auxiliar de 0.3 e a frontal também possui 3 megapixels com um auxiliar de 0.3 também. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, uma frequência de 833 MHz. A sua memória interna é 64 GB e é expansível até 128. Falando em expansão SD, ele tem aquele velho esquema da baia híbrida, ou você usa dois tipos de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para usar um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o BGN em 2.4 e 5 GHz, possui o GPS e a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada microSP para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola e o biométrico. A sua bateria possui 3.180 mAh, é fabricada pela Bach e a entrada de energia de 5V 1A, não possui grid-charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 190g. Chegamos então a parte de preço, prós e contras. Começando pelo preço, está saindo por R$ 540, mas eu logo aviso que vou deixar duas opções do celular, o Ronton S8 e o Blue S8, aqui na descrição do vídeo para você poder dar uma olhada. São ótimas opções desse celular também. Mas vamos lá. O pró dele ficou no processador, seu processador de 8 núcleos da MediaTek não vai te deixar na mão, tanto para rodar aplicativos como WhatsApp, Facebook, quanto para rodar jogos em 2D, ele vai aguentar tranquilamente. O armazenamento de 64 foi o segundo pró, super, a maioria dos usuários, vai sobrar bastante memória se você não usar para armazenar arquivos muito pesados, tipo filmes ou séries. E o seu design também, e os materiais usados, no caso metal e vidro, dá um design bem bonito e bem elegante ao celular. Seus contras ficarem, ok? Não tem quick charge, não tem proteção na tela e não tem entrada de fone. Mas você fique tranquilo que na caixinha dele vem um adaptador Type-C para a entrada de fone normal, o Jack 3.5mm. Mas me diz aí, você compara esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários. Vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Mas então foi isso, se você gostou do preview do Blackview S8, deixa aqui em like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto e também, e também tira a dúvida que vocês têm sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link está aqui na descrição, entre lá, hein. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.